Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Spale Sua Voz, o podcast que busca abordar as principais produções de conteúdo nas redes sociais. Eu sou o Laslo Pollack e comigo aqui, como sempre, está o Rafael Araújo. Fala, Rafa, tranquilo? Olá, Laslo. Olá, ouvintes. Começamos um novo episódio do Spale Sua Voz com um super convidado. Músico, ator, produtor de conteúdo, entre outras coisas. Além de tudo, já tentou se tornar piloto e está perto de se formar em jornalismo. João Ramalho, obrigado por falar com a gente. Seja muito bem-vindo ao Spale Sua Voz. Nossa, galera, estou até desongeado com uma introdução dessa. Será que eu mereço tudo, assim? Mas, pô, é um prazer estar aqui com vocês. Queria também dar um hello para todo mundo que está ouvindo a gente aí. E é uma honra estar podendo aí conversar um pouquinho sobre todos esses conteúdos que a gente vai falar aqui hoje. Mas, principalmente, redes sociais, produção de conteúdo, enfim, coisas que eu gosto muito de fazer. Imagina, João. Prazer é nosso. E eu queria começar a entrevista justamente falando sobre sua atividade nas redes sociais. Você é um cara muito ativo nas redes sociais, principalmente no Instagram, no YouTube e no TikTok também, que a gente vai falar daqui a pouco. E eu queria saber de você, como que você iniciou a usar com essa frequência as redes sociais? E como que você... Qual é a sua visão sobre as redes sociais atualmente? Que importância que elas têm na sua vida, no seu dia a dia? Cara, pergunta difícil de responder assim, porque eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho no passado, né? Mas eu acho que eu já estou tão acostumado, a internet já está tão dentro da minha vida, que às vezes eu nem penso exatamente onde começou. Então, acho que essa pergunta foi boa também. Eu comecei lá, mais especificamente, profissionalmente, vamos dizer, em 2015, que foi quando eu comecei a assistir conteúdo no YouTube. E, consequentemente, o Instagram estava ali junto, né? Eu entrei para o Instagram mais ou menos em 2011, mas usava a plataforma mais... Até que é muito comum as pessoas falarem que, no começo, a gente usava o Instagram só para pegar os filtros do Instagram. Então, eu comecei razoavelmente ali em 2015, como eu falei, consumir conteúdo e pensar a ser um criador de conteúdo, né? Porque eu acho que a partir do momento que você começa a consumir, eu, principalmente, fiquei instigada também a começar a produzir. Então, eu me identifiquei muito de cara com o YouTube, com uma plataforma muito versátil, onde você consegue, até hoje, consumir todos os tipos imagináveis de conteúdo. Tutorial, entretenimento, cultura, receita, moda, enfim. E eu comecei, lá em 2015, a consumir muito conteúdo de vlog, que é uma coisa que realmente me conectava muito com essa ideia de audiovisual, com essa ideia de viagem, de mostrar tudo através da perspectiva de alguém, né? De um criador de conteúdo. Eu acho que vale até citar aqui os meus grandes inspiradores, assim, que foi o Vitor Liberato e o André Pili, que são dois criadores brasileiros, assim, desse nicho, né? De lifestyle, de viagem, de grandes fotografias, né? Pensando em toda essa perspectiva de imagem. E a partir do momento que eu comecei a consumir esse conteúdo deles, eu também, vale ressaltar que eu tinha mais perspectiva dentro de casa, que minha irmã já tinha blog de moda há muito tempo, assim, desde quando começou esse negócio de internet. Então, eu via sempre ela também produzindo conteúdo. E eu falava, cara, como é que eu produzi um conteúdo pra mim, né? Eu tinha até esse estigma na minha cabeça de ser uma parada meio que feita por mulheres, sabe? Que começou muito com essa coisa de blog de moda, né? Eu acho que isso chorou muito no começo também, a questão das blogueiras. Então, eu falei, cara, como é que eu posso criar um conteúdo que seja talvez diferente? Que eu não via realmente conteúdo diferente, a não ser de moda, assim. E aí, acompanhando esses caras, juntamente a uma coisa que estava acontecendo na minha vida pessoal, que eu decidi fazer um intercâmbio no final de 2015. E eu falei, olha, eu acho que é a oportunidade perfeita pra eu conseguir juntar o útil ao agradável, né? Eu acho que eu vou começar a mostrar como é que está sendo esse processo de eu ir viajar, mostrar como é que vai ser a minha rotina, como é que foi o processo de eu conseguir fazer esse intercâmbio, que eu trabalhei por três meses nos Estados Unidos. Então, eu acho que aí foi o meu pontapé inicial, assim, vamos dizer. Eu comecei mesmo, acho que em 2011, no Instagram, que é a plataforma que eu considero que é a que eu mais consumo hoje em dia, e é a que, enfim, pra mim, mais importante. Mas, profissionalmente, eu como produtor de conteúdo, começou em 2015, assim. Só que eu sou uma pessoa também muito, assim, versátil. Eu já mudei muito de plataforma também, como vocês mesmos falaram no começo da entrevista. Eu tô dentro do YouTube, do Instagram, do TikTok agora, já, enfim, tem uma página no Facebook. Eu já fui pra vários meios, né? Várias redes sociais e também com diversos nichos. Mas, só voltando à pergunta também que você falou, que eu acho, hoje em dia, independente do que você faça, é mais do que essencial. Eu acho que funciona como uma extensão do seu trabalho, seja ele qual for. As redes sociais, hoje em dia, elas são adeptas a qualquer tipo de mercado. Sei lá, vamos pensar, desde um médico, a um blogueiro, a um artista, a um, sei lá, o que você imaginar tem na internet. E, hoje em dia, é a forma mais fácil de você atingir o público, né? Hoje em dia que a gente tem essas conexões através da internet, que pode ser de norte a sul, do Brasil, China, dos Estados Unidos, as barreiras realmente sumiram com a internet. Então, eu acho que é mais do que essencial. É uma extensão do seu trabalho físico que agora tem que ir pro virtual, né? Sim, e, assim, até pelo fato de você ter começado lá em 2015, com o seu intercâmbio a produzir vlogs, você, depois de fazer Ciências Aeronáuticas, se eu não me engano, é o seu curso, não era? Era, exatamente. Nada a ver, né? Aquilo, todo mundo me pergunta por que você fez isso. Aí, depois você foi pro jornalismo. Sim. Os vlogs lá nos Estados Unidos acabaram também, te pulsionaram, te motivando a fazer jornalismo? Cara, 100%, Laszlo. Assim, desde o começo, eu acho que foi isso que foi o grande motivador pra eu realmente descobrir esse novo rumo da minha vida, né? Que saiu da parte só do consumo e se tornou na prática. Que eu decidi que eu mudaria de profissão através disso. Então, com certeza, foi um grande influenciador. Eu me vi no momento na outra faculdade que eu já não estava mais tão satisfeito e vi o quanto eu me identificava e via futuro pra mim dentro da criação de conteúdo no geral, né? E eu vi o jornalismo como essa saída, como uma faculdade que me deixaria pronto pra qualquer coisa, porque eu acho que o jornalismo tem isso, né? A gente consegue ir pra qualquer área, ele é muito versátil e te deixa pronto pra estar, enfim, pro mercado, assim. Então, foi no jornalismo, na comunicação social, que eu vi uma saída, sim, pra eu começar esse meu sonho de ser criador de conteúdo, né? De trabalhar com tudo isso que eu trabalho hoje. Então, João, você falou há pouco do seu intercâmbio, né? Que você fez o intercâmbio, isso que aflorou esse seu desejo de produzir conteúdo pra rede social, que te ingressou nesse meio de produção de conteúdo. Mas a gente pode dizer que o seu primeiro amor, assim, na questão da arte, de produzir alguma coisa, foi com a música? Desde pequeno, você já tinha esse amor pela música? Cara, é difícil também essa pergunta, Rafa, mas eu acho, assim, a gente estava conversando antes, eu sou um cara que eu gosto de muitas coisas. Então, isso por um lado é bom e por outro lado também não é tão bom. Porque eu percebi com esse tempo, né, vamos dizer aí, profissionalmente, esses cinco anos que eu estou, assim, totalmente imerso dentro das redes sociais, que é importante você ter um nicho, né? As pessoas são reconhecidas por determinadas coisas que elas fazem. Então, tem um cara que é um blogueiro, tem um cara que faz culinária, que é um chefe de cozinha, tem um outro que, enfim, da aviação, que tem vários perfis hoje em dia, que é piloto. Mas eu me vi muito, assim, tentando me adaptar às minhas paixões pessoais com essa questão da produção de conteúdo. E a música sempre veio também, desde a minha infância, permeando a minha vida. Sempre foi uma paixão total. E desde 2015, aqui, como a gente está falando, eu comecei a perceber também que a indústria de cover na internet e de produção de conteúdo de música também vinha crescendo muito. Então, eu decidi, literalmente, arriscar. Eu acho que tem uma palavra também que eu, assim, utilizei bastante nesses últimos anos, foi de arriscar vários tipos de conteúdo. E a música foi mais uma dessas. Mais uma... Como é que eu posso dizer? Mais uma face dessas coisas que eu gosto. Mais uma nova possibilidade. E aí que foi também que surgiu a vontade de eu começar a pensar em criar música autoral. Enfim, começar a produzir... Reproduzir versões de outros cantores, dando a minha identidade, dando os meus traços, enfim... Enfim, artísticos, vamos dizer. Mas a música, com certeza, me fez, assim, através da internet, querer produzir esse tipo de conteúdo também. Porque já era uma paixão minha, ó. Bem antiga. E por quantos anos começou esse seu contato com o instrumento e com a música? Desde garoto, você já tocava, já cantava? É, então, eu acho que foi na infância mesmo. Minha família sempre foi muito musical. Lá em casa, a gente sempre consumiu muita música. E eu, na escola, já fazia parte do coral, assim. Acho que foi o meu primeiro contato com a música. Mas eu nunca tinha pensado em fazer isso profissionalmente, né? E foi, assim, juntando o útil ao agradável também. Eu vi na internet uma possibilidade. E aí, decidi criar o meu próprio conteúdo. Mas vem desde sempre. Nem consigo te dizer exatamente quando começou a minha paixão pela música. É, e ainda sobre a sua relação com a música. Ano passado, você lançou um trabalho autoral seu, né? Que foi a música em direção, né? E eu queria que você contasse um pouquinho, João. Como é que foi essa experiência de lançar seu próprio trabalho. E o processo de criação da música. De composição, das letras, etc. Como é que foi isso pra você? Cara, foi muito importante, né? Porque todos esses passos que eu venho falando pra vocês aqui. Foram, assim, de muita descoberta. De todos esses segmentos que eu decidi explorar na internet. E a música foi mais um deles. No ano passado mesmo. Na verdade, eu lancei no ano passado. Mas eu já havia pensado nessa música há muito tempo. Se for ver, há mais de um ano. Eu fiquei até a lançar ela especificamente com o clipe. Porque eu pensei em toda a identidade visual. Não só a sonora, né? Mas foi muito importante. Porque eu gosto muito de desafios. Então, a música foi mais um deles. Eu comecei a pensar em como produzir esse conteúdo. Só que, assim, não existe um curso pra você ser compositor, né? Pode até existir hoje em dia com a internet. Com certeza já existe. Mas eu falei, cara, como é que eu posso fazer isso do meu jeito? E foi tentando mesmo. Na marra, assim. Eu toco alguns instrumentos, bem basicamente. Mas com tudo que eu aprendi na internet. No YouTube mesmo. Toco ukulele. Agora tô aprendendo a tocar teclado. Agora na quarentena. Mas foi com a ajuda também, principalmente, de um amigo meu. Que tem um home studio. Na minha cidade, aqui em Terói. E com ele, eu consegui colocar em prática tudo que eu tava pensando. Quando eu não tenho esse conhecimento técnico. Eu preciso de alguém pra que me dê essa possibilidade, né? Então, eu cheguei pra ele e falei, olha. Tô pensando em fazer isso, 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 isso. Você pode me ajudar? Ele, pô, claro. Com certeza. Vamos fazer isso junto. Vamos pensar isso junto. E aí que começou o meu processo de criação. Eu, em casa mesmo. Eu gostava muito de escrever. No meu bloco de nota de celular. Até em transporte público, assim. Eu sempre gostei de botar meu fone. Ficar imerso ali. E foi numa dessas viagens, vamos dizer. Até no idas à faculdade. Que eu sentei e escrevi a direção. Foi uma música totalmente autoral, assim. Que eu tava pensando no momento. Reflexões que eu tava sentindo. E eu coloquei. Consegui colocar aquilo tudo pra fora. E com a ajuda desse meu amigo. Que é produtor de musical. Ele conseguiu tornar isso prático, né? Eu cheguei, assim, com a letra, né? E com a melodia pra ele. Só que eu não sabia o que aquilo era, né? Quais notas seriam aquilo. Tava só cantarolando pra ele. E aí ele conseguiu tornar aquilo tudo físico, né? Tudo aquilo prático. Mas foi muito incrível, assim. E eu sou uma pessoa que eu também sempre gostei muito de pensar em videoclipe, cara. Eu tenho uma fascinação por isso desde muito pequeno. E aí desde que eu comecei também a pensar na música. Eu já tinha o clipe todo na minha cabeça. Só não sabia como é que eu ia executar. E aí também foi um outro desafio pensar em tudo como é que seria a estética do clipe. Como é que eu ia fazer a parte de produção, né? Porque na nossa cabeça a gente viaja. Mas até você conseguir tornar aquilo prático foi bem difícil, assim. Mas foi muito desafiador e muito satisfatório. Fiquei muito feliz com o resultado e com o feedback do pessoal também. Foi muito importante pra mim dar esse passo na música. Falando mais um pouquinho da música, eu destaquei aqui uns trechos da letra, da melodia, que fala como entender quem sou, me chamarem de louco sem ter alguma direção. E tem uma parte da música que você fala assim. Se no final é tudo sempre igual, não perca tempo sendo racional. Qual foi sua intenção ao escrever essa letra? Isso foi uma forma de dizer pras pessoas viverem intensamente? Cara, essa música até algumas pessoas me perguntaram exatamente algumas coisas parecidas com essa. Mas é assim, eu fiz essa música até de uma forma muito intimista com os sentimentos que eu tava sentindo no momento, né? Então foi um processo até de uma história pessoal que aconteceu comigo. Enfim, coisas que eu tava sentindo. Até nessa mudança de faculdade que a gente comentou que eu sentia muita pressão. Enfim, de todo mundo. De amigos, família, de mim mesmo, sabe? Então essa música... Primeira vez que eu até falo sobre isso, mas é meio que eu falando comigo mesmo. São conselhos que eu daria pra mim mesmo. O que eu falo sobre não ser racional é porque eu sempre fui esse tipo de pessoa que gosto muito de criar, cara. Eu gosto sempre de tentar pensar de uma forma diferente, pensar em formas lúdicas até de fazer todo tipo de atividade que você possa imaginar. Então nesse momento eu pensei isso, sabe? Eu falei, cara, como é que... Acho que a vida já é tão racional, vamos dizer assim, né? O cotidiano, as pressões que a gente sente. Enfim, e aí eu falei, cara, não seja tão racional, sabe? Leve a vida mais leve. Seja verdadeiro com você mesmo. Se você, enfim, quiser mudar de profissão, nesse caso, dessa história que eu tava falando. Sabe? Vai fundo, cara. Mete a cara. Não fica sendo tão racional, sabe? Se leve, entre aspas, menos a sério. Mas de uma forma positiva, sabe? Pra você se sentir bem com você mesmo. Então foi mais ou menos nesse sentido que eu pensei nisso. Mas o que você falou mesmo? O primeiro três, que eu não lembro. Como eu falei, que ouvindo a música aqui, parece que você a todo momento queria passar alguma coisa que você tá sentindo, queria passar alguma mensagem pras pessoas e mostrar quem realmente você era. Era isso que você tava querendo passar? Era exatamente isso. E a forma que eu encontrei de fazer isso foi pensar como é que eu falaria isso pra mim mesmo, né? Porque essas palavras que eu usei na música, eu gostaria de estar ouvindo naquele momento que eu senti tudo isso, né? Então foi isso. Eu acho que o principal, até que eu coloco no final do videoclipe, e o resumo que eu diria, assim, que eu gostaria de passar com essa música é pra você ser você mesmo, sabe? Entre aspas, seja você. Eu acho que é o principal objetivo de todo o conceito, vamos dizer, dessa música e o que eu queria dizer. Então, tudo o que tem a ver com isso, tudo que é relacionado a isso, sabe? Ser você na forma mais, enfim, genuína possível, ser menos racional, aquelas coisas, ouvir o seu coração, ser feliz, sabe? Ser mais ou menos por esse caminho. É, e ouvindo você falar agora, isso é quase terapêutico, né, cara? Total, total. Então, e você falou agora porque não há um curso pra ser compositor, tá aí um motivo, né? Porque você tem que, tem muito a ver com o lance de inspiração, acaba se manifestando, melhor dizendo, em uma forma de uma letra, de uma música. Com certeza. Eu acho que a música tem muito esse papel, né, de ser, assim, tá com você nos momentos bons, nos momentos ruins, serve pra te inspirar, serve pra te acalmar, serve como lição. Eu acho que a música sempre teve esse papel na minha vida e essa também não poderia ser diferente, né? Sim. Mas foi, assim, totalmente no feeling que eu escrevi. Eu lembro que na época eu vi até um documentário do Ed Sheeran, que ele mostrava todo o processo de criação dele e eu me inspirei muito, assim, mas ele sempre falava isso, seja verdadeiro com você mesmo e que a música vai sair de dentro de você, sabe? Você quer falar alguma situação e foi exatamente isso que eu tentei fazer. Exato. Agora, João, eu queria te perguntar mais sobre a divulgação dessa música nas redes sociais. Como é que foi esse trabalho? Teve alguma rede social que procuraram focar mais, que traria mais resultados? Como é que foi a divulgação de direção? Cara, foi até importante você tocar nesse assunto porque foi bem diferente, bem ousado pra mim, assim, porque eu nunca tinha feito esse processo de divulgação, assim, tão intenso, de eu ter que pensar em, enfim, todos os processos, desde, enfim, divulgação de Instagram, YouTube, Facebook. Acaba que eu já tô respondendo a sua pergunta, que foram essas três principais plataformas que eu decidi pra divulgar a música, mas foi legal porque nessa época também eu recebi ajuda de dois amigos meus, o Caio Garritano e o João Ricardo, que a gente tava fazendo uma matéria na faculdade e a gente me usou como conteúdo pra essa matéria. E a gente, literalmente, fez todo esse trabalho de divulgação de como que a gente faria, de qual seria a frequência dessas publicações, aonde seriam feitas, enfim, entender um pouco melhor de quem era o meu público, né? Porque quando a gente fala de rede social, isso é extremamente importante da gente entender com qual linguagem a gente vai falar, com quem a gente vai falar e como a gente vai falar. Então, foi muito legal, assim, também foi muito construtivo ter essa experiência e eu foquei bastante no meu Instagram, cara, porque o Instagram, ele é muito relevante, né? Eu acho que, claro que cada um tem suas preferências nas redes sociais, mas o Instagram, hoje em dia, pra mim, é que ainda domina, sabe? Ainda que dita as regras do jogo. Sim. Então, o meu foco foi total pelo Instagram, o Facebook um pouco menos e o YouTube também. Todos eles meio que se complementam, né? Acaba que um ajuda o outro. Hum, com certeza. João, você começou fazendo covers no YouTube e hoje você falou que a sua principal plataforma de produção de conteúdo é no Instagram. Qual a diferença de produzir esse material pro YouTube e pro Instagram? Rafa, é bem difícil, assim, tem uma diferença brutal, assim, do público-alvo, vamos dizer, e eu acho que da forma que você consome conteúdo nessas duas plataformas. Eu fiz até essa mudança pra testar mesmo como é que seria o engajamento da galera, como é que seria a repercussão, porque no YouTube eu acho que as pessoas, quando assistem, elas têm mais tempo, elas estão, enfim, talvez hoje em dia a gente vê com as televisões, mais TV, que você pode colocar um clipe lá e deixar passando uma festa. Então, eu acho que o YouTube tem, talvez, na minha concepção, essa perspectiva de ser mais estético, de ser uma grande produção, ser uma coisa mais pensada, mais profissional. E o Instagram eu vejo como uma plataforma mais orgânica, sabe? Uma coisa mais cotidiana, mais rotina. Então, fica até mais fácil de você pensar no conteúdo, de você literalmente só ligar uma câmera, gravar ali, sem nenhum equipamento, sem nenhuma técnica profissional, ou edição, pós-produção, e postar. Então, eu literalmente mudei, assim, o meu canal do YouTube, até ultimamente eu não tenho alimentado ele tanto, porque eu tenho outras prioridades, né? Como eu falei, o meu Instagram hoje em dia é uma das minhas prioridades, o TikTok também vem crescendo muito. Mas, falando da música, eu percebi também que o público estava interessado em consumir de uma forma mais prática na rotina. Então, o Instagram seria o melhor veículo, sabe? Eu percebi também no meu canal, né? Que o YouTube não estava dando tanto engajamento, não estava dando tanta visualização, né? Vamos dizer. E aí que eu fui mudando aos poucos, fui parando até de produzir esses conteúdos para o YouTube e colocando basicamente só no Instagram. Mas é isso, eu acho que a linguagem dos dois é diferente, mas ao mesmo tempo o fundamento ali é o mesmo, né? Que é você produzir música. Eu queria até pegar um gancho nessa sua resposta que você falou que parou de produzir conteúdo para o YouTube. Eu fui olhar lá, realmente você parou. Há mais de um ano que você não posta um conteúdo por lá, a sua última postagem foi a sua música autoral, direção, e desde então não tem mais nada por lá. Você agora vai focar no TikTok e no Instagram e realmente abandonar a plataforma do YouTube? Então, eu tenho muita vontade de produzir para tudo quanto é lugar, né? Mas eu acho que realmente fiquei inviável numa rotina, enfim, trabalhando até, não isso como profissão, porque eu trabalho numa agência de marketing digital, estagio. Então, fica difícil conciliar a produção de conteúdo para todas as plataformas. Então, eu acabei tendo que escolher e priorizar alguma delas. Então, eu tenho muita pretensão de voltar para o YouTube, sim. Tenho grandes planos agora, até na quarentena, de voltar com tudo. Mas eu tive que priorizar as outras, né? Então, o YouTube acabou ficando um pouco de lado, mas mesmo assim eu adoro a plataforma e penso, sim, em continuar. Mas o TikTok e o Instagram dominaram o meu tempo aí, vamos dizer. Pois é, e acho que só para dar uma opinião aqui sobre essa diferença de YouTube para o Instagram, eu acho que no Instagram fica mais fácil das pessoas engajarem mesmo no conteúdo que elas estão consumindo, né? Porque está muito evidente, assim, o cara olha o vídeo ou a foto, enfim, e aí ele já tem ali o botãozinho para curtir, comentar. Acho que é um pouco mais dinâmico. No YouTube, eu mesmo acabo me pegando fazendo isso, que tipo, às vezes eu vejo vídeo e sei lá, eu esqueço de dar like, eu esqueço de me inscrever no canal. O Instagram tem essa vantagem também, que é um engajamento mais imediato, mais dinâmico, né? É, com certeza. E o que eu aprendi na prática, isso é totalmente minha opinião, mas é o que eu sinto. Até você falando isso, eu acabo concordando com essa minha afirmação. Mas eu acho que a gente ali na rotina, o Instagram, ele domina porque ele está na palma da nossa mão, né? Então, assim, com o dedo para cima, você vai passando as publicações e você vai dar like, você vai curtir, você vai comentar. E no YouTube, eu ainda vejo como essa plataforma, que você ainda tem aqui, tipo, ver através de um computador, talvez, ou enfim, que não é tão prático, né? Porque o Instagram, já está todo mundo dentro do Instagram. Sim. Então, o conteúdo já está na sua mão. O YouTube, eu ainda sinto que as pessoas têm que ir para um outro lugar, sabe? Porque não é tão democrático, assim, tão presente na vida de todo mundo como o Instagram. Sim, exatamente. E, João, na sua opinião, o Instagram e as redes sociais, em geral, elas são mais do que nunca essenciais para a carreira de um músico, para a divulgação do seu trabalho? Ou você acha que há outras formas viáveis também de se fazer isso? Como você enxerga isso? Cara, com certeza, sim. Eu acho que, é claro que existem outras formas, mas como eu estava falando, eu acho que qualquer profissão, hoje em dia, você tem que usar as redes sociais a seu favor. E com a música, é impossível ser diferente, porque a gente viu também a possibilidade que as redes sociais dão para a gente de produção de conteúdo, de consumo de conteúdo, né? E as pessoas estão praticamente 100% do tempo lá, né? Então, eu acho essencial para qualquer artista que queira começar hoje. É claro que a internet também já mudou muito, por exemplo, a gente tem grandes nomes que começaram no YouTube, como o Jesse Bieber, como o Shawn Mendes, Camila Cabello e tal. São fenômenos mundiais que começaram no YouTube, então você vê que, literalmente, a internet deu essa possibilidade e essa vitrine para eles. Mas que existem outros meios também, né? Hoje em dia, apesar da gente ter isso tudo e a produção de conteúdo está muito mais democrática, de você, enfim, que nem eu, produzir uma música dentro do seu quarto sem nenhuma gravadora, sem nenhuma, enfim, nem nada de megaprodução, né? De nenhum mega investimento. A gente ainda tem no mercado as grandes gravadoras, né? Que ainda ditam bastante quais vão ser as tendências e quais vão ser os caminhos a ser seguidos no mercado fonográfico. Eu sou até suspeito para falar, porque eu trabalho exatamente com isso, né? Com marketing digital sobre isso. E eu acho, assim, muito difícil de você ditar uma regra, mas o que eu te falo é isso. Eu acho que a internet te dá infinitas possibilidades, infinitas formas de você conseguir conquistar esse público, de você conseguir se mostrar, né? Seja para o público mesmo, para você criar uma fanbase, ou seja para um grande empresário que te veja na internet, goste de você e queira investir em você, como uma gravadora, talvez. Sim. Mas eu acho que é muito democrático, muito, muito, muito mesmo, e hoje em dia é essencial, não tem como um cantor hoje em dia não estar presente. É claro que existe, não vou dizer nunca, não vou dizer que ninguém faz isso. É claro que deve ter gente que não está presente, mas eu acho que facilita tanto que não tem sentido você não estar presente, né? É, bom, você falando isso, João, me lembra até de uma história aqui do Metallica, que enfim, é uma banda consagrada aí do Heavy Metal, e se não me engano em 99, 2000, eles tiveram quando essa coisa da internet estava surgindo e de sites de compartilhamento de música começaram a surgir, eles entraram numa briga judicial com o Napster, na época que foi, acho que foi o primeiro grande, a primeira grande plataforma, né, de compartilhamento de música. E, assim, basicamente, o Metallica, os integrantes do Metallica falaram que, eles justificaram, melhor dizendo, que o Napster contribuía para pirataria e compartilhamento de música de forma ilegal e tal, saíram de forma vergonhosa, assim, do caso. Hoje em dia, se você for olhar no Facebook, no YouTube, no Instagram deles, cara, é conteúdo toda semana, entendeu? O que eles fazem no YouTube, principalmente, é músicas sendo tocadas ao vivo, né, de shows, de turnês e tal, e, então, eles usam também, eles acabaram saindo na, tiveram, foram obrigados a reconhecer que, realmente, isso era o futuro, e que o caminho era esse, e que não tinha como fugir daquilo, né. Tanto é que hoje eles divulgam datas de shows e videoclipes, e também produzem conteúdo, coisa que as bandas fazem muito, que é o, é, filmar o processo de gravação, né, de gravar as músicas no YouTube e tal. Sim, os bastidores, né. É, exato. Então, tipo, eu também concordo que, assim, é um caminho que não tem o que fazer além disso, né, dificilmente, se você não tiver um bom trabalho de rede social, dificilmente a sua banda ou o seu trabalho artístico vai prosperar da mesma forma. Não, com certeza. Eu acho que, eu sinto uma mudança total nesse tipo de pessoa, assim, que não acreditava muito na internet, porque eles viam isso como uma loucura, como uma coisa que não era essencial, né. Eu acho que a internet, hoje em dia, é essencial, porque você tem que se conectar com esse público. A gente vê que tem essa democratização das plataformas de consumo, em geral, e que antigamente, talvez, seriam o que? Os jornais impressos, a televisão, o rádio, e, hoje em dia, a internet está disputando junto com esses meios de comunicação, né. Só que, no começo, tinha muita gente, igual esse caso que você está falando do Metallica, que não acreditava, que achava que isso talvez seria uma loucura, ou que não era relevante. E a gente viu que isso não é só relevante, não é só um diferencial, mas é essencial hoje em dia, né. Então, até um pouco nisso que você falou, como o Lázio citou aí da banda do Metallica, eu acho que essas bandas mais antigas tiveram até um pouco mais de dificuldade para se adaptar a essa nova forma de fazer marketing, né, esse marketing 4.0, marketing digital, que está trazendo essas bandas para o meio virtual, esse pensamento mais antigo. Eu acho que agora para vender o seu conteúdo, claro que essas bandas têm a sua base de fã já consagrada, mas para conquistar e disputar espaço com essas novas bandas que surgem a cada dia, é importante pensar, é mais avançado, pensar nessa nova geração que está buscando nova forma de conteúdo. Então, produzir um conteúdo diversificado, diferente, para a internet, para o Instagram, para a rede social, eu acho que é fundamental nesses novos tempos. Com certeza, cara, é isso. E o marketing digital faz você ter que se reinventar a cada dia, né, cada dia surge uma plataforma nova, cada dia surge atualizações dos aplicativos, então você tem que estar sempre se reinventando. Só para finalizar essa parte, assim, deve ser difícil também para os caras que hoje vão com 50, 60 anos, entenderem como é que funciona isso, porque o jeito, quando eles começaram, era totalmente diferente o processo de se fazer. Era muito mais do ao vivo, tipo, você realmente fazer show onde der, onde chamar e tal, e meter a cara, você ir lá pessoalmente vender seu peixe, seu trabalho, mostrar para algum produtor musical e tentar convencer ele de que seu trabalho é bom e tal. Então, eu entendo até o lado do Metallica, por exemplo, de ter essa dificuldade de aceitar essa nova forma, né, de produzir, de compartilhar música. Eu acho que o grande lance aí é a sabedoria dessas bandas mais antigas em ouvirem essas novas tendências, se adaptarem, né, produzirem um conteúdo para essa nova geração, para as redes sociais, que talvez, provavelmente, nem são essas pessoas da banda que botam a mão na massa, né, que produzem o conteúdo para a rede social, mas ouvir essas tendências e adaptarem seus conteúdos para esses novos dias, eu acho que é o fundamental nesses novos momentos. Não, com certeza é isso, eu também entendo total a visão deles, mas eu acho que ele também tem que entender a visão da nova geração, né, a visão do mercado, porque isso agora é o mercado, não tem mais como fugir. João, agora eu queria tocar um outro assunto com você, de quem você já falou aí nas entrelinhas, agora eu vou soltar melhor, que é a parte do TikTok, essa empresa aí que está crescendo, essa rede que está crescendo cada vez mais, e você já é um cara que tem 110 mil seguidores do TikTok, João, achei isso uma... Rapaz... Explicar o que aconteceu comigo nesses últimos meses, eu fico em barbacado, olha o que falar de barbacado, eu fico também assim, sem acreditar nos números do TikTok, e olha o que você falou, uma plataforma que surgiu agora, né, esse ano, é uma plataforma chinesa que veio ir para, enfim, entrar de frente contra o Mark Zuckerberg, a galera dos Estados Unidos que domina, né, tem quase o monopólio, mas foi uma plataforma que eu comecei totalmente de uma forma orgânica e espontânea, literalmente para aprender sobre a plataforma, né, nesse período de quarentena que a gente está vivendo, eu tive mais tempo para pensar nesse tipo de conteúdo, e eu comecei a usar de uma forma bem natural mesmo, criando conteúdo, testando conteúdo, que eu acho que isso foi importante também, e foi muito engraçado, assim, porque eu comecei fazendo vários tipos de vídeo, né, fiz, por exemplo, de moda, de lifestyle, de dublagem, que no TikTok isso é muito grande, as pessoas ficarem dublando, sabe, cenas icônicas da internet, dos filmes, das séries, e eu sempre levei na minha vida, assim, eu sempre tive uma vontade também, mais uma daquelas que a gente estava falando, não uma vontade, né, mais um interesse, vamos dizer, uma paixão por culinária, eu sempre gostei, mas isso na minha vida foi pessoal, assim, sabe, não pensava em transformar isso em nada como conteúdo, vamos dizer assim, ou algo profissional, e aí num desses testes que eu estava fazendo os vídeos do TikTok, eu decidi fazer um café, porque eu gosto muito de café gelado, e eu falei, pô, esse café gelado, eu acho que todo mundo pensa no Starbucks, né, todo mundo já pensa naquele café super bem produzido, super instagramável, vamos dizer nessa linguagem aí de hoje em dia, e eu falei, cara, vou tentar fazer uma receitinha de bobeira aqui, assim, com tudo que eu tenho em casa, de uma forma bem, bem sem pretensão, e cara, eu não sei te explicar, eu postei esse vídeo, em menos de 24 horas eu já estava com 100 mil views, eu falei, o que que tá acontecendo, cara, eu não consigo nem te explicar porquê, mas foi do nada, assim, eu já estava pesquisando muito sobre a plataforma no YouTube, porque eu gosto muito de consumir, tipo, de conteúdo, enfim, ver o que a galera tá falando e fazendo lá fora, então eu já tinha visto alguns vídeos, até falando sobre técnica, sobre algoritmo do TikTok, como é que o conteúdo era, o que que a plataforma entendia que você era um bom criador de conteúdo, como é que funcionava, né, porque é uma plataforma com uma linguagem totalmente diferente, são vídeos de até um minuto, em que você, assim, pode fazer o que você quiser, então você tem que ser o mais dinâmico e mais prático possível, e foi assim, totalmente de bobeira que eu falei, de um dia pro outro eu já estava com 100 mil visualizações, e foi aí que não parou nunca mais, as pessoas nos comentários só botavam assim, faz mais receita, faz mais receita, me dando dica de receita, pedindo receita, e aí eu comecei, assim, falei, cara, se essa galera tá pedindo, eu também não vou negar, né, vamos ver no que dá isso, vamos continuar produzindo, e aí comecei a fazer umas receitas em casa de bobeira, e são receitas, assim, muito práticas, muito fáceis de você fazer com o que você tem em casa, e é pra aquele tipo de pessoa que não entende nada de cozinha, sabe, porque eu não tenho muita paciência pra aquele tipo de receita que você tem que demorar duas horas e não sei o que, então o meu principal objetivo é fazer coisa prática, fácil e gostosa, né. Você curte cozinhar, ou você tem mais essa pegada de receitas rápidas pra fazer o vídeo ali e dar uma dica pra galera, ou realmente você gosta de passar uma tarde de domingo cozinhando, fazendo a janta, fazendo o almoço? Cara, então, é o que eu te falei, eu gosto mesmo, eu não gosto de perder muito tempo, sempre que eu cozinho, e eu cozinho, assim, desde moleque mesmo, eu sempre fiz, sabe, o omeletezinho lá, inventava de fazer um macarrão com molho, então eu gosto desse tipo de cozinha que seja prática e fácil, e isso acaba sendo gostar de culinária, né, então eu sempre gostei mesmo, tô sempre ali tentando inventar uma receitinha maneira, uma receitinha gostosa, e foi assim, eu comecei a fazer, e hoje em dia estamos aí, com 110 mil seguidores, esse vídeo que você comentou já tá com 1.8 milhões, eu tô com quase 3 vídeos batendo essa marca, de 1 milhão, minha página bateu essa semana 1.7 milhões de curtidas, e é loucura, não consigo te explicar não, mas só tô fazendo. É, mas assim, cara, qual o seu diferencial que você acha que você tem, é, para as pessoas se interessarem tanto pelo seu conteúdo no TikTok? Lázio, eu acho o seguinte, eu acho que, primeiro que numa rede social, né, é muito importante a nossa imagem, então, independente dela qual seja, no TikTok ou não, as pessoas se identificam com você, isso é inevitável. É, só que eu acho que foi até um objetivo meu no começo, assim, de ver esses vídeos lá de fora, de entender como é que era essa plataforma, de fazer um conteúdo que seja muito, que te prenda do início ao fim, sabe, que faça com que você assista o vídeo e você nem viu que o vídeo passou. Então, eu acho que o meu diferencial é esse, eu acho que eu consigo dar uma receita muito rápido e de uma forma muito dinâmica, vamos dizer. Sim. Eu não perco tempo, sabe, eu não dou espaços, assim. Então, eu vou ensinando, vou ensinando, fui criando a minha própria linguagem lá, o meu jeito de falar, eu já começo falando os vídeos, opa, tudo bem, tá ligado? São as pessoas que se identificam, até com o bordão ou com o meu jeito, enfim. Mas eu acho que o meu diferencial, se eu tivesse algum, eu acho que seria esse, de eu dar uma receita de uma forma muito dinâmica, porque eu acho que eu tento não perder tempo, sabe? Porque hoje em dia tem muito conteúdo que às vezes a gente até acha incrível. Eu, por exemplo, eu consumo muito conteúdo grande, mas eu falo, nossa, eu daria uma enxugada nesse conteúdo, dava pra você dar uma dinamizada. Então, foi isso que eu tentei fazer. Perde muito tempo pra gravar essa aí? Cara, então, dá um certo trabalho com certeza, assim. Porque como eu fui vendo que as pessoas estavam realmente engajando, minha página tava crescendo, meu perfil no TikTok tava crescendo, eu falei, cara, eu tenho que começar a me organizar, né? Então, eu tento fazer até semanalmente um cronograma de quais receitas eu vou fazer, de como eu vou fazê-las, né? No caso de fazer receita, você tem que comprar também o ingrediente. Isso, nesse período de pandemia, eu tenho que encomendar no mercado até chegar na minha casa. Então, eu perco, com certeza, assim, um tempinho. E até, uma coisa legal de falar, eu comecei fazendo esses vídeos de uma forma até mais profissional, vamos dizer, eu tava usando a minha câmera, eu usava iluminação, fazia edição num editor profissional, o Premiere. Só que eu via que o resultado dava no mesmo, porque o TikTok é uma plataforma muito pessoal, assim, que eles não... Ele não te demanda tanto profissionalismo. É claro que você tem que pensar na estética, os meus vídeos todos são pensados em enquadramento, tem uma iluminação legal. Mas a câmera, eu tava perdendo mais tempo, sabe? Então, eu decidi, literalmente, só gravar com o meu celular, e é o que eu tenho feito nesses últimos meses. Então, eu perco um tempo, sim, mas eu perco menos do que quando eu tava fazendo lá no começo, que eu tinha que gravar, depois editar, depois, enfim, fazer todo esse processo. Então, João, você tinha falado que você não tinha um nicho, né? Que você fazia um pouco de tudo, era bem eclético, e que seria, talvez, bom pra você ter focado em alguma coisa. Mas agora, no TikTok, parece que você meio que se achou, né? Você tá fazendo conteúdos mais voltados à culinária, e tá dando super certo. Você vai fechar, realmente, no seu TikTok, em conteúdos de culinária, em receitas, em fazer coisas pra cozinha? Rafa, então, eu tô ainda vendo, assim, né? Eu acabo que eu vou me descobrindo, conforme o tempo vai passando. Eu tenho pra te dizer, não consigo te afirmar que eu vou ficar nesse nicho pra sempre. Mas, com certeza, eu vou continuar investindo nele, porque foi um nicho que me deu essa repercussão, e esse engajamento, assim, eu nunca tinha atingido tanta gente, assim. Então, eu vou continuar, com certeza, vou continuar fazendo outras coisas que eu gosto, por exemplo, no meu Instagram, eu, enfim, já até publiquei receita, continuo fazendo meus coversinhos, talvez eu volte com o meu vlog. Então, eu vou tentar unificar tudo, né? Talvez cada plataforma tenha um tipo de conteúdo, ainda tô pensando, porque o meu TikTok, ele é focado na culinária, então, apesar até de eu postar outro tipo de conteúdo, as pessoas ainda me reconhecem pelo conteúdo de culinária, e demandam esse tipo, né, de conteúdo. Então, a minha intenção, assim, é claro que é continuar fazendo culinária, mas trazer a culinária pro meu lifestyle, assim, vamos dizer. Então, as pessoas, quando elas começarem a consumir o meu conteúdo, elas vão me identificar como um criador de conteúdo, que tem várias vertentes. Eu acho que essa seria a minha ideia. Mas, aquilo, vamos ver, vamos deixar até o tempo me dizer o que vai ser, né? Mas a minha pretensão não é de parar, não. Esse seu engajamento nas redes sociais, produzindo sempre muitos conteúdos, você sempre viu isso como um hobby? Ou você já pensou em realmente viver de rede social? Rafa, então, eu acho que é difícil a gente pensar nisso como uma profissão, né? Ainda mais na época que eu comecei, em 2015, assim, é claro que eu tinha muita pretensão de viver disso, mas eu tinha um certo medo por não conhecer, ou então por, enfim, não saber como tornar isso viável. Mas eu vejo total hoje em dia como uma forma de você literalmente conseguir viver, de se tornar uma profissão, de se tornar, enfim, um meio de sustento. Mas eu acho que tem que ter muito trabalho duro e tem que entender que também é diferente de um trabalho estável, né? Você, enfim, vai ter meses que vai fazer mais dinheiro, vai ter meses que você vai fazer menos dinheiro. Então, você tem que se adequar a essa profissão. Mas eu pensava, eu tinha essa pretensão, mas eu não sabia como viabilizar. E hoje em dia eu consigo ter muito mais essa noção, né? Com certeza, com certeza. E como você falou, você tem 1.7 milhões de curtidas na sua página no TikTok. Vídeos aí batendo mais de 1 milhão de views. Infelizmente, até por ser uma plataforma nova, o TikTok não tem como monetizar esses números ainda. Então, por esses números expressivos que você tem, você considera hoje o TikTok mais importante para você, até do que o Instagram, produzir conteúdo? Ah, com certeza, cara. Eu, com esses números, eu me sinto até na obrigação de produzir um conteúdo para essa galera toda que me assiste, né? Essa audiência toda. Então, passou total o meu Instagram, ainda produzo muito conteúdo. Mas o TikTok, com certeza, hoje em dia é a minha prioridade. E é o que você falou. O TikTok, a gente ainda não tem uma maneira eficaz de monetizar. Até existe uma possibilidade, que é através de você fazendo live streaming, que as pessoas conseguem te mandar presentes, vamos dizer assim, entre aspas, que as pessoas compram literalmente com dinheiro real, dinheiro, cartão de crédito, você pode comprar lá suas moedas. e aí você converte para um presente bem lúdico e aí você manda para o seu criador de conteúdo numa live. Mas ainda não é aquela coisa eficaz, que é o que você falou, pô, são 1.7 milhões de pessoas que curtiram a minha página. E se eu conseguisse, de certa forma, com que todas essas pessoas, enfim... Se te dessem um real, né? Porra, se cada um me desse 10 centavos, tava bom, cara, que isso? Mas é isso. O TikTok, eu acho que ainda vai conseguir tornar isso possível, como o YouTube tem o AdSense, né? Que eles colocam propaganda em cima do seu conteúdo e o criador de conteúdo recebe. Mas eu não sei como é que o TikTok vai fazer isso. Mas atualmente, eu acredito que ainda não dê para você sobreviver. A não ser, fazendo um paralelo, com que você tenha publicidade de fora, né? Uma empresa chegue para você e fale assim, ó, eu te pago tanto para você postar tal conteúdo. Aí acaba que você ganha. Mas não é pelo TikTok, né? Tipo, é através do TikTok, vamos dizer. Bom, João, para finalizar aqui o nosso papo, que foi muito maneiro, eu queria saber de você quais são os seus projetos, né? Porque, como você falou aqui, deu para perceber, você é um cara bem eclético, bem diversificado na produção dos seus conteúdos. Não consigo me adequar a um nicho, não. Pois é, então. Você é inquieto, né? No mínimo. É, mas quais são os seus projetos que você está pensando? O que essa galera toda que te acompanha tanto no Instagram, no YouTube, no TikTok, pode esperar daqui para frente? Se puder dar algum spoilerzinho. Então, Lais, posso dar um tipo de spoiler, mas tem um projeto bem grande que vem por aí que eu não posso falar ainda. Mas as minhas próximas pretensões são... Voltar para o YouTube, né? Que eu te falei, eu acho que até tem muita gente no TikTok que às vezes quer saber mais da vida do criador de conteúdo, já recebo algumas perguntas através de mensagens, comentários. Então, eu quero até voltar com esse vlog, com esse intuito também, das pessoas me conhecerem, não só lá no TikTok fazendo comida, mas, enfim, minha vida, ou mostrando coisas que eu gosto de fazer. Então, os próximos meses eu estou conseguindo desenvolver toda essa ideia que eu estou tendo e como que eu vou viabilizar isso dentro da minha rotina, né? Porque eu te falei, eu já tenho bastante tarefa para fazer, o TikTok já me demanda muito, o Instagram também. Então, só como que eu vou tornar isso possível? Mas eu acredito que eu vá focar em todas as que eu já estou, mais o YouTube que eu estou tentando trazer de volta. Então, assim que o João puder falar, ele volta aqui no nosso podcast, fala em primeira mão isso para a gente, hein? Com certeza, quando vocês quiserem. E aproveitar aqui até esse gancho para eu falar das minhas redes sociais. A gente está conversando sobre isso, mas eu nem toquei nesse assunto. Então, se vocês quiserem saber mais sobre o meu conteúdo, me conhecer um pouquinho melhor, no Instagram você me acha no arroba João Ramalho. E no TikTok, que é a minha outra plataforma, né? A plataforma mais relevante é o contrário, é Ramalho João. E no YouTube também, se você quiser, é só digitar João Ramalho que você vai achar lá, com certeza. Muito bem, divulgado aí, então. Bom, galera, é isso. Termina aqui o nosso papo. Foi muito legal. João, mais uma vez, muito obrigado por você ter tirado um tempinho para falar com a gente. Espero que você tenha curtido também. Gente, obrigado vocês pelo convite. Fiquei muito feliz. Até pelo podcast de vocês. Adorei todo o conceito, tudo que vocês estão trazendo aí, um conteúdo de qualidade de verdade. Então, estou muito feliz. E me deixo à disposição de vocês também para quando vocês precisarem. Estamos aí. Pode contar comigo sempre. Obrigado aí, Rafa. Obrigado, Lágio. Isso aí. Obrigado a você, João. Valeu, Rafa. Até a próxima. Até a próxima, Lágio. Então é isso. Siga o João Ramalho nas redes sociais dele. Siga também o nosso podcast. Espalhe sua voz aqui no Spotify e a nossa conta lá no Instagram. E fique por dentro de todo o nosso conteúdo. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio.